É isso aí pessoal, domingo 25 de outubro de 2015, falando sobre o VLT da Baixada Santista, estou aqui em Santos, na Avenida Afonso Pena, bem pertinho da rua Campos Melo, e eu vou mostrar para vocês como é que estão as obras do VLT neste trecho. Notem que aqui nós já temos aquela via segregada, antiga via, que era usada pela estrada de ferro Sorocabana, onde agora são colocados os trilhos do VLT. Notem também que ali temos uma curva, exatamente, porque o VLT, a partir deste ponto, ele vai para a Avenida, em tese aqui para esta pista aqui, a pista sentido São Vicente. Notem também aqui, um detalhe histórico, que são os antigos trilhos da estrada de ferro Sorocabana, que aí vocês notam o antigo trajeto dos trens da Sorocabana. E aqui, agora, os trilhos do VLT, neste dia 25 de outubro de 2015. Aqui, a intervenção maior que houve neste trecho é a demolição de um imóvel que existia aqui, neste pedaço. A Avenida Afonso Pena, que é uma avenida importante, na verdade, ela se une à Avenida General Francisco Glicério mais à frente, mas ela vem lá da ponta da praia. Então, é um grande corredor aí de veículos. E o VLT vai ter esse desafio de cruzar esta avenida aqui, neste trecho. Então, é isso aí, pessoal. Mostrando um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT para você. O estado das obras atuais. Lembrando que aqui, a gente torce bastante pelo VLT. Vai ser um grande, novo sistema de transporte coletivo na Baixada Santista, que por enquanto vai unir a cidade de Santos e São Vicente. Mas, também aqui a gente mostra a realidade, como estão as obras aqui, no momento. Olha os trilhos ali e tudo mais. Porque este vídeo não está ligado com nenhuma empresa, com nenhuma associação que lida justamente com o VLT. Então, aqui vocês vão ter sempre uma visão do cidadão, da pessoa que está aqui em Santos. Já que muita gente de fora vê as notícias e não sabe exatamente a quantas anda o VLT aqui na Baixada Santista. Valeu? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.